Agora, se eu sentasse num lugar confortável, pegasse caneta, pegasse papel e prestasse muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu não sei se você sabe, mas hoje os principais portais de saúde, tá? Como o Veja, etc., tem dito o seguinte, vermes podem causar câncer? Sim, é uma nova descoberta que é possível. Olha essa matéria aqui, ó. Em caso inédito, cientistas americanos descobriram que o homem morreu de câncer causado por uma tênia alojada no seu intestino. Verminose afeta 36% da população, entre crianças, mais da metade. Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de medicamentos para tratar parasitas intestinais. Eles são um grande problema de saúde pública, porque os vermes interferem na capacidade das pessoas de absorver nutrientes, impedindo o crescimento e o desenvolvimento físico de milhões de crianças e adultos. Isso não é o doutor Renato Silveira que está falando. Isso já está nas notícias do Brasil e do mundo inteiro. Verminose é um problema. Doutor, mas isso é só falta de saneamento básico. Você está muito enganado. Alimentos crus é um grande perigo para que isso aconteça. Então, eu sei que depois que você terminar essa live, entender que vermes e parasitas são coisas sérias, e você vai entender que não é só criança que precisa de eliminar, mas adultos também. Quando você aprender essa maneira correta, com a fase da lua correta, com o tratamento natural correto, esse problema vai acabar da sua vida. E eu queria que você imaginasse agora. Eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Você trabalha todos os dias. Você corre atrás. Você vai lá, você ganha o seu dinheiro, você faz o que tem que ser feito, você quer juntar o seu dinheiro para comprar a sua casa, para comprar uma coisa que você quer tanto. Só que nesse guardar esse dinheiro, o lugar que você coloca ele para acumular, alguém está pegando. Só que você não vê. Alguém está pegando. Você acha que você está colocando esse dinheiro lá, mas alguém está pegando. Como se fosse um ladrão. Me responde uma coisa. Você vai conseguir acumular? Não vai. Porque tem alguém roubando o que você está guardando. Verminoses, parasitas, é a mesma coisa. Você come um alimento cheio de nutrientes, você faz o que precisa de ser feito, mas se você não tira esse ladrão de nutrientes dentro de você, seu metabolismo vai ficar lento, sua imunidade vai ficar um lixo, e esquece. Você não vai ter o que você quer ter. Então, eu quero perguntar para quem está nessa live, junto comigo aqui. Quem tem tentado emagrecer e não tem conseguido? Quem aqui precisa de emagrecer até 10 quilos esse ano? Responde aqui. Quem aqui tem sentido uma ansiedade fora do comum? Um nível de ansiedade absurdo todos os dias. Quem aqui está sofrendo de ansiedade? Já deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui toma remédio para depressão? Quem aqui toma remédio para ansiedade? Quem aqui toma remédio para dormir? Pelo amor de Deus, essa live aqui é para você. Não estou falando que você tem que parar de tomar sozinha jamais, mas eu estou te falando que você tem que fazer uma desparasitação. E eu estou te falando que existe uma grande possibilidade de você estar tomando remédios, medicamentos sem precisar. Eu estou te falando aqui que tem uma grande possibilidade de você estar tomando remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para ansiedade sem precisar disso. Então, por favor, presta atenção nessa live que são inúmeras pessoas que achavam que tinha depressão, mas tinha vértice. São inúmeras pessoas que achavam que tinha insônia, mas tinha vértice. São inúmeras pessoas que achavam que tinha o metabolismo lento, mas estava infestada de parasitas. Pessoas que achavam que tinha TDAH e tinham vermes. Então, você precisa aprender o que eu vou te ensinar aqui. E além de aprender, eu quero te pedir uma coisa. Salve uma vida. A indústria está cada vez... Olha o tanto de gente, assim eu estou aprendendo aqui, fatura cada vez bilhões e mais bilhões de dólares com a sua dor, com o seu problema. Por favor, eu não estou falando para você parar de tomar remédio sozinho jamais. Isso aqui não é exercício de medicina. Isso aqui é trazer para vocês educação, ensinar vocês a saúde. Exercício de medicina você faz no consultório do médico. Aqui você está aprendendo a cuidar de você. Para tomar remédio, para parar de tomar, vá no seu médico. Agora, aprender sobre como funciona o seu corpo, como funciona a natureza e como funciona essa farmácia natural de Deus que está na natureza, é papel seu de aprender. Então, compartilha que você pode salvar uma vida hoje. Para quem não me conhece aqui, está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Sou também especialista em nutriendocrinologia, sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos, desenvolvedor de cosméticos no Brasil e no mundo inteiro. E tenho mais de 100 mil alunas que tiveram a vida completamente transformada através de uma medicina naturalista. Então, eu quero que você escreva uma coisa aqui hoje nos comentários. Conhecimento liberta. Eu quero trazer para você hoje conhecimento. Um conhecimento que talvez você teria que pagar uma consulta muito cara para alguém te contar isso. Eu quero te trazer esse conhecimento aqui. E eu vou te falar todos os fitoterápicos, tá? Que limpa o teu corpo desses vermes, que é o único tratamento correto. Vou te explicar sobre a lua. Vou te explicar como faz para realmente desparasitar o seu corpo corretamente, tá? E vocês vão me pedir. Doutor, eu quero comprar esse kit. Eu não tenho esse kit para todo mundo. Só vai ter acesso amanhã quem está na minha lista VIP, tá? Então, se você não entrou na minha lista VIP, eu vou colocar o site aqui para você, tá? E amanhã cedo você fica de olho lá, porque vai ser a chance de você adquirir esse kit. Da última vez, durou apenas algumas horas. Então, eu quero te pedir uma coisa aqui, ó. Por favor. Cadastre se você quer ter a oportunidade de ter esse kit completo, tá? Eu vou colocar o site para vocês aqui. Ó. Deixa eu colocar o site aqui. Inscreva. Você vai estar num grupo do WhatsApp. E amanhã cedo, eu vou revelar lá. Doutor, mas por que você não fala aqui? Porque eu não tenho para todo mundo. Então, eu vou deixar fixado aqui, tá? Você vai nesse site. Entra para o nosso grupo VIP. Se você quiser o kit de desparasitação, você vai ter uma oportunidade de adquirir o real, que verdadeiramente funciona, que o doutor Renato Silveira faz na casa dele. Certo? Todo mundo aqui, bora aprender, então. Primeira coisa. Você acha que verme é só aquela coisinha feia que você já viu em foto, em algum vídeo, aí na internet. Mas ele é muito mais do que feio. Ele é muito mais do que aquele bichinho. Verme é como se fosse o governo de alguns países, tá? Que vive à custa do cidadão. Que vive à custa do hospedeiro. É a mesma coisa. Tem país que se desenvolve, que cresce. Por quê? Os políticos não vivem à custa do povo. Mas é o contrário, tá? Então, verme é a mesma coisa. O que ele faz? Ele vive às custas do seu corpo. Então, eu quero que você escreva aqui. Verme vive às minhas custas. Às vezes você fala assim, eu não quero ter ninguém nas minhas custas. Mas você tem verme. Se você tem verme, você não vai ter saúde. Jamais. Então, a primeira coisa que você tem que eliminar da sua vida são os vermes e parasitas. Por que eles vivem à sua custa? Porque ele também precisa de nutriente. Para sobreviver, ele precisa do que você come. Ele precisa de você. Então, eles começam a se alimentar dos nutrientes que deveriam ir, por exemplo, para a sua tireoide. Toda pessoa. Tá fixado aí? Toda pessoa que tem problemas com vermes ou que estão sem desparasitar, tem problemas na tireoide. Todas. Todas as pessoas. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Todas as pessoas que têm vermes vai ter também hipotireoidismo. E às vezes você vai fazer o quê? Tomar remédio para tireoide. Tomar hormônio para suéte tireoide. A vida inteira. Mas muitas vezes você tem um verme lá que não deixa você absorver selênio, tirosina, vitamina C. E sabe o que vai acontecer? Você nunca vai recuperar a sua tireoide. Você vai tomar remédio o resto da sua vida e não vai resolver. E aí tem outro problema. Não é só a sua tireoide que vai ser afetada. Outras partes do seu corpo também vão começar a ser afetadas. Por quê? Você tem alguém que tá roubando ali o que você precisa. Aí eu tenho um ladrão. Então o problema é só matar esse ladrão? Não. Tem outro problema aqui. Além de matar esse ladrão, de tirar esse ladrão de dentro de você, você tem outro problema. Esse ladrão, como ele mora aí dentro de você, ele é porco. Ele é muito sujo. E esse ladrão, ele começa a deixar sujeiras no seu corpo. Ele começa a liberar toxinas. E é por isso que muitas das vezes você tem todos os sintomas de verminose. Como? Você tem que te cansar. Inchada. Exausta. Com dores de cabeça constantes. Não controla o seu apetite. Você tem um tanto de problema. Você tem um tanto de problema. E você tomou o remédio pra verme. Mas parece que os problemas continuam. Parece que os problemas não estão resolvendo. Mesmo tomando remédio. Mesmo tentando de tudo. Mesmo tomando o vermífugo de farmácia. Por quê? Verme libera toxinas. Eu queria que você escrevesse aqui agora. Vermes liberam toxinas. Eles estão morando dentro de você. E muitas vezes. Essas toxinas ficam anos no seu corpo. Mesmo tomando remédio pra verme. Mesmo você vendo o verme saindo. Essas toxinas ficam lá. E se você não fizer um detox de verdade. Não vai funcionar. Doutor. Mas eu tomei o vermífugo. Eu usei o remédio pra verme. E aí, doutor. Seguinte. Não é possível. Eu tomei o remédio que falaram pra eu tomar. Presta atenção. Remédio convencional. Ele pega, no máximo, até 18 tipos de vermes. 18 tipos de vermes. E ele tem 30 dias só de efeito. Sabe o que acontece? Quando você toma esses remédios. Você dá uma limpadinha. Mas você não resolve o seu problema. Além de ser medicamentos fortes. Que se você usar, sempre não vai te fazer bem. Você começa a ter um tanto de problema. Agora, olha a diferença aqui. Quando você faz, por exemplo, a desparasitação. Usando tudo o que eu vou te ensinar aqui, que é natural. Você elimina até 105 tipos de vermes. Você tem um efeito de 6 meses no seu corpo. Você mata os vermes dentro de você. Elimina. Você faz um detox das toxinas que estão no seu intestino. E ainda, o efeito dele dura 6 meses no seu corpo. Te protegendo. E isso é uma verdadeira desparasitação. Quem quer ter esse kit, não vai ter oportunidade aqui. Que eu não tenho pra todo mundo. Vai pra esse grupo aqui, esse site que tá aparecendo. Faz seu cadastro. Você vai pra um grupo de WhatsApp. Amanhã, 8 horas da manhã, você vai ter a oportunidade de ter esse kit. Eu vou te ensinar aqui tudo o que vai. Mas eu não tenho pra todo mundo. Se você quer, a oportunidade vai pra esse grupo. Então, tratamentos convencionais, eles não eliminam todos os tipos de vermes. Porque ele não consegue pegar vários tipos, tá? E ainda, ele não faz o que é essencial. Que é tirar as toxinas desse vermes. O primeiro passo pra você ter uma desparasitação inteligente, é você fazer o que? Eliminar os vermes e limpar as toxinas que eles deixam lá. É isso que, por exemplo, no kit de desparasitação que vai ser lançado amanhã, tem isso. Lá você vai ver o quê? Anota aí, silimarina. Lá tem a silimarina que você vai usar durante, por exemplo, duas semanas, duas vezes por dia, antes das refeições. Por que você vai tomar a silimarina duas vezes por dia antes das refeições? Pra você começar a limpar teu fígado, dos efeitos das toxinas do vermes. Pra você começar a fazer um processo de quelação dessas toxinas, você precisa da silimarina, que é um fitoterápico maravilhoso. Doutor, mas eu vou em qualquer loja de esquina e comprar a silimarina. Não resolve. Tem que ser uma silimarina de qualidade. Então compra num lugar que você confia, porque eu não vou ter pra todo mundo aqui. Ou entra no grupo, que amanhã você vai ter a chance de tomar a mesma que eu tomo. Mas aqui tem um segredo agora, que eu vou te contar, que nunca te contaram. Isso tem que ser no início da lua nova. Por quê? Porque na lua nova, os parasitas e os vermes, eles começam a sair do tecido pra se reproduzir lá no seu intestino. Então eles saem dos tecidos pra se reproduzir. E é nesse momento que eles ficam o quê, gente? Vulnerável a essas substâncias. Então, ao bendazol, às vezes vai funcionar. O Anitta, que você conhece esse nome, vai funcionar. Os outros vão funcionar. Quando você for usar, toma pelo menos na lua nova. Pra pegar 18 tipos de vermes só. 18. Aí pelo menos você pega. Se você não tomar nesse, você não pega nenhum. São mais de 105. E os menos comuns são esses. São esses assim, a de 18. Agora, quando você toma na lua nova, aí você consegue eliminar. Antiparasitários comuns vai pegar 18%, mas não retira tudo que precisa. Então, por exemplo, no kit nosso vai a Silimarina de altíssima qualidade. Essa de altíssima qualidade, uma das coisas que ela faz, ela desinflama os seus hepatócitos. Depois que você fazer esse tratamento aqui, você vai começar a sentir sua digestão mais rápida. Você vai metabolizar os alimentos de maneira muito mais, muito mais, assim, ativa. Por quê? Sem um fígado funcionando corretamente, você não consegue absorver. Outra coisa, antifoxidante. Com esse tanto de toxina que os vermes vão deixando no seu corpo, gera o quê? Oxidação. É como se fosse uma ferrugem. É como se ele fosse enferrujando o seu corpo. Mas quando você faz uso, por exemplo, de Silimarina, você combate esses radicais livres. Além disso, quem está com gordura no fígado necessita disso. Presta atenção, não adianta você tratar teu fígado. Não adianta você tentar emagrecer, que você vai engordar tudo de novo. Não adianta você tratar, assim, a insônia, a depressão, o transtorno de ansiedade, sem desparasitar. Você vai tratar, assim, toma o resto da sua vida, mas você nunca vai resolver. Por exemplo, como que eu desparasito, mas eu estou com o meu fígado inflamado? Eu não vou nem metabolizar essa medicação. Então, por isso que a Silimarina é importante, porque, além de tudo, ela tem um processo de ação anti-inflamatório, hepático e regenerativo. Temperativo, tá? Outra coisa, ela corrige a permeabilidade celular que as verminoses atrapalham. Ela regula o seu metabolismo. Quem está entendendo aqui? Presta atenção. Eu vou te contar tudo o que tem no kit, porque, às vezes, você não vai conseguir ter o kit. Não é para todo mundo, né? Mas você tem que aprender isso. E eu vou te ensinar também aqui um antiparasitário natural, que vai te ajudar muito no seu diário. Então, não sai dessa aula. Continuando aqui. Todo mundo, Silimarina é a primeira coisa. É duas vezes no ano que você tem que fazer essa desparasitação, certo? O que a gente precisa também para eliminar esses vermes? A gente precisa de tintura, tá? Por exemplo, você vai pegar aproximadamente aí uns 2ml da tintura pura que eu vou te falar aqui, para usar três vezes ao dia. Antes do café da manhã, antes do seu almoço e antes do seu jantar. Eu estou falando da tintura de nogueira com absinto, com cravinho e com berberes, tá? Absinto ou também conhecido como artemísia. Por quê? Aqui você pega vários tipos de vermes intestinais que vermífugos jamais vão pegar como ele pega aqui. Incluindo as caridias, tá? As caridiasi, ansilostomose. Gago falar nome de verme, só Jesus, mas não vão dar conta. Ancilostomose, tricuríase, tá? A oxituríase, tá? Que às vezes você tem aquela coceira anal que você não sabe de onde vem, dá vontade de arrastar a bunda no chão de desespero. Você tem que fazer essa desparasitação. Tem muita gente, tem muita gente. Já fez desparasitação, mas aquela coceira lá não passa de jeito nenhum. Você fica desesperada com aquela coceira no toba que ninguém resolve de jeito nenhum. Não tô falando assim pra quem fala o nome, né? Aquela coceira desesperada da vida. Você fica assim, assim, assim. Que ele literalmente não é fogo na bunda, é coceira na bunda. Sabe quanto que coceira? Sabe quanto que essa coceira vai sair se você não desparasitar correto? Nunca. Pode tomar. Você já tomou, né? Não vai resolver. Por quê? Tem também o quê, gente? As toxinas. Tá? Então, presta atenção aqui. Essa tintura, ela é rica em flavonoides, que tem capacidade de matar ou enfraquecer esses vermes. Além disso, ela também desinflama tudo que os vermes inflamaram. Combate os radicais livres, a oxidação que esses vermes causaram. Ela começa a corrigir. Eu falei pra vocês aqui do gravinho, que ele tem o quê? Uma ação vermífuga. Ele é cheio de composto fenólico, como, por exemplo, o eugenol. Que vai onde? Na parede celular dos vermes e mata o vermo, tá? Então, quem tá comigo aqui, são nomes muito complicados, eu tô falando devagar pra vocês entenderem, tá? Presta atenção, não tem quem trata bronquite, processo de anemia, diabetes, gota, reumatismo, diarreia, hiperglicemia, artrose. Você não trata isso se você não desparasitar. Você apenas controla sintomas. Então, por isso que é importante. Trato de nogueira. É importantíssimo pra fazer isso tudo aqui, tá? O berberis, por que que ele é muito bom? Porque ele faz o processo de desintegração. Ele começa a matar esse verme e faz com que esse verme não consiga absorver mais nutrientes. Sabe o que acontece? O verme morre. Agora vai um aqui, que é um dos mais poderosos que existe. Ó, tem muita gente que não tá conseguindo entrar no link, né? Se você apertar no link que tá aqui, você não vai entrar, tá? Mesmo. O link é pra você anotar e depois dessa live, ó. Deixa eu ver se tá funcionando. Depois dessa live, você vai no seu navegador. Peraí que tá errado mesmo, não tá indo não. Peraí. Vou corrigir o site aqui pra vocês. H9 Vermes. Tá. Eu escrevi errado. Por isso que vocês não tão conseguindo, tá? É H9 Vermes. Vou corrigir aqui, ó. Agora. Perdão. Mas, gente, não sai da live agora, não. H9 Vermes. Eu vou escrever aqui pra todo mundo. Quem quer o kit, tem que ir lá. Eu não vou nem falar o preço aqui, senão... Gente, é o seguinte. Eu não tenho pra todo mundo, tá? Porque senão eu faria aqui. É a oferta. A oferta vai ser feita no grupo amanhã cedo. Da última vez, acabou muito rápido. Doutor, mas por que você não abre aqui? Porque eu não teria pra todas as pessoas. São muitos seguidores. Tá? E eu não teria pra todo mundo. Porque é um produto exclusivo. A gente não consegue uma grande quantidade. Então, eu não consigo atender todas as pessoas. Agora está certo, tá bom? Então, ó. Você vai no site que tá aqui depois dessa live. Certo? É .com. Eu vou corrigir aqui. Por isso que vocês não tão conseguindo, né? Eu vou corrigir. Peraí. Peraí. H9vermes.com Agora o site tá certo. Está aí, ó. É .com. Não tenho .br. www.h9vermes.com.br Depois, você que é esse kit de desparasitação que eu uso pra mim, pros meus filhos, pra minha esposa, pro meu pai, pra minha mãe, e pra todas as pessoas que estão na lista VIP que nós oferecemos alguns períodos do ano, amanhã é a oportunidade. Todo mundo me liga o ano inteiro. Doutor, eu quero o seu kit. Doutor, eu quero o seu kit. Não. É sempre que eu tenho. Por isso que eu tô te falando os nomes aqui, tá? Agora, pra mim, gente, o melhor vermífago que existe, que se você não colocar ele, você não termina o ciclo, tá? Você tem que tomar orégano. Mas é o orégano puro. Não adianta comprar orégano desidratado, tá? Tem que ser 200 miligramas de orégano, três vezes ao dia. E você precisa também de ornitina, que são várias vezes também usando da maneira correta. Por quê? Não são só vermes. As toxinas que esses parasitas geram no seu corpo alteram o pH dos seus tecidos. E o que que começa a acontecer? Você começa a ter infecções recorrentes. Mulher começa a ter candidíase, que não sara de jeito nenhum. Homens começam a ter problemas de... Próstata, que não sara de jeito nenhum. Vem, vai, vem e vai. Porque os vermes vão liberando toxinas que alteram o pH do tecido e você começa a ter infecção. Tanto por fungo, quanto por vírus, quanto por bactéria. O orégano controla esse pH para não deixar esse tecido preparado para você ter esse tipo de infecção. E ainda, ele combate fungo, vírus, bactéria e as verminoses. Como as toxinas das verminoses atrapalham também a sua digestão, o orégano ajuda para você melhorar a ação das suas enzimas digestivas. Então, você começa a melhorar até a sua digestão. Então, outra coisa, gases. Tome, você começa a parar de ter gases. A sua barriga não incha mais. Cólicas menstruais. Tem mulher, eu tenho cólica, eu tenho cólica. Você não tem, você tem verminose. E deixa aquele tanto de toxina. E quando você está no período antes da menstruação, potencializa absurdo os efeitos das baixas hormonais. Você quer outra coisa aqui? Mulher que sofre de infecção de urina. Usa antibiótico, cada mês um antibiótico diferente. Cada época usa um tipo de antibiótico diferente. Resolve? Não resolve nunca. Nunca resolve. Por que que não resolve? Me explica? Se você tem as toxinas da verminose no seu corpo, você nunca vai regular o pH vaginal. O pH da maioria dos tecidos seus vão estar com pequenas alterações. Mas essas simples pequenas alterações já são suficientes. Vai te causar a infecção de urina recorrente que não sara por nada. Você está entendendo? Não adianta você tratar tudo. Eu não estou falando que você não precisa de tratar o processo de candidíase, infecção de urina, a enxaqueca, o emagrecimento, gordura no fígado, má digestão. Você tem que tratar isso tudo. Só que você não... O processo de ansiedade, de depressão, insônia. Só que se você não desparasitar, não vai adiantar nada. Quem usa esses suplementos aqui, por exemplo, esses fitoterápicos, nós estamos falando de substância rica em ácido oxalacético. Isso aqui é mais do que comprovado que aumenta a sua longevidade. Outra coisa, é um antidiabético. Orégano, ele melhora a metabolização da glicose no teu sangue. Você precisa muito de usar orégano para você ter um processo de desparasitação, de desinflamação e de recuperação dos seus tecidos. Ou não adianta. Presta atenção, você pode desparasitar com o antiparasitário de drogaria? Sim. Porém, ele não vai eliminar todos os vermes. Apenas 15%. Se você quer eliminar todos os vermes, você precisa de usar isso tudo que eu te falei aqui. Para tirar o quê? Tudo. As toxinas, eliminar parasitas e vermes, melhorar o seu fígado, melhorar suas células, que chamam eosotinófilos e... Eu vou falar com calma para não gaguejar, tá? Eosotinófilos, tá? Quando você melhora os seus eosotinófilos, você começa a combater esses parasitas. Mas quando você não... Mas quando o teu corpo está lotado de toxinas, eles não conseguem matar nem os vermes e nem os parasitas. Então, por isso que a gente faz uma coisa que é completa. Por exemplo, a silimarina não pode ficar sem. Anota aí. Silimarina. Primeira coisa. A gente não pode ficar sem de jeito nenhum. Depois. Depois. Tintura de nogueira. Tintura de absinto ou de artemísia. Tintura de cravinho. Tintura de berberes. São coisas essenciais. Orégano. Ornitina. Porque se eu não faço o protocolo correto, eu elimino um pouco de parasitas, não elimino tudo. E as toxinas deles continuam lá. Doutor, repete. Aí você vai no YouTube. Volta o vídeo. Porque gago repetir esse tanto de nome aqui ninguém merece, tá? Agora, se você quer esse kit completo, que é o kit que desparasita o seu corpo, que é o que o doutor Renato Silveira, que não fica sem, de jeito nenhum, você vai no site que tá aparecendo aqui, ó. H9vermes.com, tá? Eu deixei fixado aqui, ó. H9vermes.com. Vai nesse site aqui, que aqui você vai se cadastrar e amanhã cedo, tá? Amanhã cedo, você vai ter a oportunidade de ter esse kit que desparasita o seu corpo. Amanhã, 8 horas, eu vou liberar só pra quem estiver no grupo. E já falo, não compartilha esse grupo, senão ele vai ficar muito cheio e talvez você fica sem o seu. Você que tem interesse em desparasitar, em comprar o kit de desparasitação completo que eu falei aqui, receber o tipo de... Pra você saber como usar esse kit certinho. Se você quer receber aí na sua casa, a única chance de você ter esse kit completo é você entrar nesse site, vai no seu navegador, digita www.h9vermes.com, tá? Você vai pra esse grupo, amanhã, 8 horas da manhã, você vai ter a chance de garantir o seu. Não compra as 9, não compra as 10, porque esse você tem risco de não ter, tá? Se tiver, ok. Mas o que eu te recomendo, 8 horas da manhã, fica com o celular na mão e adquira o seu assim que liberar. Não compartilhe o grupo. Eu tô falando só nessa live, só aqui, e pra quem está na lista VIP. Se você mandar pra outra pessoa, você vai comprometer todo esse grupo VIP. Então, se você ainda não tá nesse grupo VIP, mas quer esse kit de desparasitação aqui na sua casa, pra você não ter que ir numa farmácia de manipulação, pedir e pagar caro, você vai fazer o seguinte. Anota esse site aqui, ó, www.h9vermes.com.br. Você vai entrar num grupo de WhatsApp e amanhã eu vou te dar a oportunidade de adquirir esse kit completo aí na sua casa com preço muito bom, tá? E outra dica que eu quero deixar pra vocês aqui, independente da desparasitação, que é algo que vai ajudar muito. Coma sempre semente de abóbora, tá? Semente de abóbora ajuda você a controlar o excesso de vermes e de parasitas no seu corpo, tá? Então, semente de abóbora. Vai comer uma saladinha? Joga um pouquinho de semente de abóbora lá, que é maravilhoso e ajuda a eliminar vermes e parasitas. Então, eu não tô falando, tá todo mundo já chamando o meu suporte aqui e pedindo, tá? E pedindo aqui esse kit. Eu não tenho hoje, ele vai ser liberado amanhã cedo, 8 horas da manhã, num preço que todo mundo pode ter, mas eu não tenho pra todo mundo. Então, e você que é uma pessoa difícil, é uma pessoa, assim, indecisa, que reclama de tudo, eu te aconselho a não entrar nesse grupo, tá? Não entre, por favor. Eu só quero que entre nesse grupo quem quer receber esse tipo de ajuda. O que eu tô fazendo aqui é simplesmente ajudando você, tá? Graças a Deus, nós temos milhares de alunas, milhares de seguidores que querem esse kit. Mas eu não consigo pra todo mundo. Então, eu tô te dando a oportunidade de uma forma de ajudar. O valor vai ser um grande presente meu, tá? Praticamente, a preço e custo, você vai poder dividir, você vai ter, enfim. São muitos benefícios que eu não posso falar aqui, mas é só pra quem estiver no grupo. Então, se você quer ter, vai no site www.h9vermes.com. Não tem br.com. Doutor, posso dar para, assim, o meu filho? Pode. Todas as recomendações eu vou dar no site, no grupo, amanhã. Quem estiver no grupo, eu vou tirar todas as dúvidas, tudo certinho, tá? A semente também de mamão é muito bom, mas não é suficiente pra eliminar os 105 tipos de vermes, nem as toxinas. Ajuda, mas não resolve. Pra resolver, você tem que fazer a desparasitação completa, tá? Mais uma vez, repetindo, não adianta perder peso, emagrecer, fazer dieta se os vermes continuarem aí. Você vai recuperar todo o seu peso, emagrecer, ficar cansada, ficar sem energia, ficar sem disposição. Não adianta você tomar remédio pra dormir, ansiedade, depressão, se você não desparasitar o seu corpo. Não adianta. Não adianta você tomar laxante pra ir no banheiro, mas não eliminar vermes e parasitas. Isso não vai resolver o seu problema de equino. Não adianta você tomar remédio pra diminuir a pressão arterial, regular, se o seu corpo tá cheio de vermes e de parasitas. Não adianta você fazer tratamento nenhum se você tiver vermes e parasitas. Primeira coisa, faz o tratamento. Faz o tratamento. Doutor, mas então tem o que deixar de usar? Não, mas você tem que fazer a desparasitação. Todo mundo. Tá? Então, você que perdeu essa live, chegou agora. Vai lá no YouTube, assista lá, que você consegue, assim, voltar. Eu vou deixar mais um pouquinho só. Veja os nomes que o doutor Renato te falou aqui. Agora, eu quero receber na minha casa o protocolo completo, fazer passo a passo. Eu quero receber. Vai no site que tá aparecendo aqui, ó. www.h9vermes.com Que amanhã, 8 horas da manhã. Algumas pessoas não estão conseguindo. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Stories agora e também vou colocar o link lá, tá? Grupo cheio. Eu vou usar aqui, ó. Eu vou colocar o grupo, o... Pra você fazer lá. Você vai clicar e você vai ter a chance. Vou deixar por alguns minutos só, porque senão também lota muito e eu não consigo atender todas as pessoas, tá? Foi uma grande alegria estar junto de vocês aqui, tá? E não esqueça, quem quiser o kit, vai pro site aqui. Vou tirar algumas dúvidas agora. Vamos lá. Perguntas. Sim, todo mundo tem que desparasitar. Se você não desparasita, você não vai ter saúde de jeito nenhum. Tá lotado o grupo, né? Deixa eu ver aqui se tá mesmo. Vamos ver. Você tá falando que tá cheio, né? Eu vou tentar, peraí. Vamos ver aqui. Atingiu o número máximo, né? Aí, gente. Foi. Agora vão de novo que vai dar certo. Vão de novo que vai dar certo agora, tá? Vai no site agora que vai dar certo. Acabou de liberar, vou fazer nos meus stories aqui, certo? Gente, aproveita que é amanhã cedo, tá? Vamos lá. Problemas de pedras nos rins. Gente, é o que eu falei aqui. Não tem como você resolver nenhum problema do seu corpo se você estiver com verme, com os parasitas e, além de tudo, com as toxinas deles aí no seu corpo. Não tem como resolver, tá? Dúvidas? É. Hipotireoidismo? Como que você resolve sem eliminar vermes e parasitas? Não tem como. Essa desparasitação dura seis meses, tá? Não vou falar o valor aqui, mas é muito em conta. Todo mundo tem acesso, tá? Todo mundo tem condição. E é uma desparasitação que mantém seu corpo desparasitado e limpo durante seis meses, tá? Vamos lá, mais dúvidas. Ah, eu tava falando, né? A pessoa começa a reclamar, minha tireoide não sabe, eu tenho queda de cabelo, minhas unhas são fracas, que não melhora, digam, como que vai ser forte? Como que vai recuperar? Não chega o selênio, não chega a L-tirosina, não chega zinco, não chega a vitamina C, não tem como, tá? Problema renal. O que você não pode? Você não pode ter vermes e parasitas. Isso que vai te atrapalhar muito, tá? Mais alguma dúvida? Fibromialgia, mais uma vez. Como que eu vou desinflamar o meu corpo pra eu parar de ter dor, pra que a fibromialgia silencie no meu corpo, se eu tenho vermes e parasitas dentro dele? Impossível. Vai tomar por antequato o resto da vida, se você não desparasitar, se você não tirar substâncias tóxicas do seu corpo, se você não beber a quantidade de água todos os dias, se você não dormir a quantidade certa, se você não suplementar com selênio, com tirosina, com vitamina C, com zinco, não tem como resolver. Você precisa de fazer isso. Mas qual que é o primeiro passo? Terminócio, tem muitas dúvidas aqui, eu só vou poder responder amanhã no grupo, quem estiver lá. Certo? É, gente, é poucas vagas mesmo, tá? Muita gente tentou, tá chamando o suporte aqui, tentando não fazer o processo aqui de compra. É só amanhã que eu vou liberar, não vou dar mais informações. Mais uma vez, não compartilhem, por favor, não compartilhem o grupo, tá? É pra vocês. É, não resolve anemia sem tratar. Verminose, jamais. Criança é autista, pode tomar? Deve tomar. Deve tomar. Inclusive, o que que você vai fazer? Faz o processo de desparasitação nele. Tira dele glúten, tira dele leite e derivados. E tira dele açúcar. O intestino. Toda criança, nessa situação, ele é mais sensível, tá? Então, tira pra você ver farinha de trigo, tudo de glúten, tudo de leite e derivados, queijo, manteiga, tira tudo. E açúcar. Eu te garanto que vai melhorar 50% o comportamento dele, assim, ó. Rápido. Vai ser outra. Eu te desafio a fazer isso. Faz a desparasitação nele e segue essa simples dica que eu te dei aqui. Não faz muito tempo, não. Faz sete dias. E aí você me fala. O site, vocês anotem e vão lá depois, ó. www.h9vermes.com Tá aqui o site, ó. www.h9vermes.com .com Não tem BR. www.h9vermes.com .com Agora é o seguinte. Eu quero ver quem tem um coração bom e vai compartilhar essa live. Pelo menos pra pessoa saber as informações. Muitas vezes a pessoa não vai nem ver live hoje. Ela vai ver amanhã. Ela não vai conseguir comprar porque já vai ter acabado. Mas ela vai aprender as coisas aqui. E da próxima vez que liberar, às vezes ela vai ter uma oportunidade. Maravilha. Então é isso, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu quero dizer uma coisa. Todo mundo que tá nessa live está no caminho certo. Que é o caminho de autocuidado. Que é o caminho de cuidar da saúde. Que é o caminho de... Cada um que tá aqui é zelo. Isso chama zelo. Eu vejo que tem gente que cuida da vida de todo mundo. Cuida de política. Cuida de vários assuntos. Cuida da vida dos outros. Mas não cuida de si mesmo. Não adianta. A gente tem que cuidar da nossa casa. Seu corpo é a casa que Deus te deu pra sua alma morar. A sua alma habita nesse corpo aí. Então, por favor, cuida dele. Cuida do seu corpinho lindo, tá? Pra você manter viva. Pra você manter saudável. Pra você manter feliz. Às vezes você fala, eu tô ansiosa. Eu tô estranho. Eu não tô legal. Eu não tô bem. Não, na verdade, você não tá cuidando do seu corpo. Seu corpo é químico. É química. Seu corpo funciona através de química. Se você não dorme bem. Se você não bebe água. Se você não faz um jejum. Se você come muito açúcar, glúten, leite. Se você inflama o seu corpo. Não tem como as coisas funcionarem bem. Então, dá esse primeiro passo. E eu tô muito feliz de ver você aqui. Você tá fazendo, assim, algo que Deus mandou você fazer. Você precisa de amar as outras pessoas. Mas, primeiro, você mesmo. Tá? Beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite. Fique com Deus. E até mais. Pra quem quiser, amanhã é o kit. Amanhã, oito horas da manhã, tá? Já vai hoje no site. www.h9vermes.com Você vai entrar pra um grupo de WhatsApp. Amanhã, oito horas, eu vou liberar lá. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fiquem...